Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Muito prazer, estou trazendo mais matérias para este canal para vocês. Este canal foi feito para preservação mesmo, preservação nossa do nosso cerrado, das nossas matas, floresta. Como eu estou no cerrado, estou mostrando muitas coisas mesmo do cerrado, viu gente? Eu quero falar de preservação, que a nossa vida depende muito do nosso ambiente. Seja uma árvore, tem que plantar uma árvore. Exemplo, muitas pessoas não querem plantar, mas querem ficar debaixo de uma sombra, não é mesmo? E aqui gente, está diante de mim aqui, um pé de mutamba. Não sei se vocês já ouviram falar, é uma fruta comestível, entendeu? É uma fruta comestível, dá para comer, é duro. E é uma planta também medicinal, entendeu? Ela tem o nome científico de guazuma umifolia, que é a mutamba, como eu disse, também é chamado de cabeça de negro, chico magro, envieira, pau de bicho, não sei porquê pau de bicho, talvez seja porque tem alguns passarinhos de tico-choque nele aqui, ó. E tem até um ninho de um pássaro aqui, ó. Se consigo dar um zoom aqui para mostrar para vocês. O tempo aqui não está muito bom, olha o detalhe da folha também, ó, dentro. Esse aqui é o detalhe da folha dela. É uma árvore que pode ficar até 12 metros de altura, 13 metros. Daí esse fruto aqui, eu colhi, tem até bastante aqui no chão, que é uma beira de mato aqui. Eles plantaram uma capinheira e deixaram ela aqui para mostrar para vocês. Aqui está o fruto. Está vendo, gente? Esse aqui é o fruto dela. Comestível, duro. Mas é gostoso. Vou mostrar lá o tronco. Como medicinal, gente, esse aqui é muito bom para gastrite, diabetes, principalmente as mulheres usam para crescimento de cabelo. Está aí. Tem o canal de plantas medicinais que curam, vocês podem ir lá e olhar, beleza? Se vocês procurarem lá, plantas medicinais que curam no tamba, fala dela. Hoje o tempo não está muito bom para mostrar para vocês, mas é uma árvore bem sombriosa. Isso aí, gente. Um abraço a todos, meu Deus e até a próxima.